Olá, voltamos com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Sérgio Sala, então, assume hoje o Ministério da Cultura. A cerimônia de posse será daqui a pouco no Palácio do Planalto. Vamos, então, ao vivo, conversar com o repórter João Pedro Neto, que está lá no local de evento e traz as informações para a gente. Oi, João Pedro. Oi, Leandro, isso mesmo. Olha só, o Sérgio Sala, então, é jornalista de formação. Ele tem atuação reconhecida aí no meio cultural, além do trabalho aí na iniciativa privada, ele também tem passagens por diversos órgãos públicos. Estava atuando agora ao longo desse ano como diretor da ANSINE, a Agência Nacional de Cinema. Já passou por outros órgãos públicos, incluindo o próprio Ministério da Cultura, onde, aí na década de 2000, ele coordenou programas, projetos e políticas públicas lá no Ministério da Cultura. Ele também foi secretário municipal de cultura no Rio de Janeiro e toma posse hoje, então, nessa cerimônia aqui no Palácio do Planalto, que deve começar daqui a pouco, está marcada para as 11 horas da manhã, portanto, deve começar daqui a pouco aqui no Palácio do Planalto. A gente já vê uma grande movimentação, muita gente já chegou, jornalistas, imprensa, convidados, inclusive muitos artistas, marcando presença aqui no Palácio do Planalto para essa cerimônia em que ele vai ser empossado pelo presidente Michel Temer, que o indicou para o cargo de ministro da cultura na semana passada. Leandro, falando um pouco mais da agenda presidencial, um outro destaque da agenda de Michel Temer nesta terça-feira, é uma outra cerimônia, também aqui no Palácio do Planalto, marcada para as 4 horas da tarde, em que o presidente vai lançar o novo programa de revitalização da indústria mineral brasileira. A expectativa é que nesse evento, nessa solenidade, sejam anunciadas aí uma série de medidas para fortalecer e para renovar o setor da mineração no país. Leandro, volto com você aí no estúdio, viu? Então, ok, João Pedro, qualquer novidade aí no evento, você chama a gente aqui no estúdio. E olha, qualificar startups para atrair investidores é um dos objetivos do programa Inovativa Brasil, uma parceria do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços com o SEBRAE. Um evento em São Paulo reúne esses empreendedores para cursos de capacitação e troca de ideias e tecnologias. Ao todo, 126 participantes tiveram a oportunidade de apresentar seus projetos a investidores no primeiro ciclo de aceleração do Inovativa Brasil. As startups são pequenas empresas, geralmente de tecnologia, que estão iniciando sua operação no mercado e que ainda passam pela fase de pesquisas. Tivemos um envolvimento enorme de um número significativo de investidores prontos para, para aqueles melhores casos, buscar parcerias de negócio, buscar investir. O projeto do Bernardo, de Porto Alegre, foi um dos finalistas. Ele desenvolveu um equipamento para a horta orgânica dentro de casa. Nós desenvolvemos eletrodomésticos que criam hortas dentro de casas e apartamentos. E a partir daí tu pode cultivar de maneira automática, prática e saudável, vegetais totalmente orgânicos, livres de agrotóxico, de uma maneira muito divertida e prática. O programa Inovativa Brasil começou em 2013 e já está na sexta edição. A iniciativa é uma parceria entre o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços e o SEBRAE. Hoje as grandes empresas começam a olhar para as startups, não mais como concorrentes ou quem alguém chega para ameaçar o seu negócio. O que as grandes empresas estão fazendo é exatamente se juntar a esse movimento, a serem parceiras dessas pequenas empresas, para exatamente agregar um serviço diferenciado ao seu negócio e inserir essas pequenas empresas na cadeia de valor dos grandes negócios. Os finalistas participam de cursos de graça de empreendedorismo de alto nível com especialistas. O número de inscritos vem crescendo a cada ano. A partir de 2018 e 2019 o programa continua, continua crescendo. Serão mais de 600 startups por ano que vão entrar no nosso ciclo de aceleração e dessas 250 que a gente fará a conexão com o mercado. A gente acredita no programa e a gente sabe que tem feito a diferença para essas startups captarem investimento. Para você ter uma ideia, nós tivemos, das startups que participaram do programa até 2016, elas captaram mais de 40 milhões de reais de investimentos para os seus negócios. E o repórter NBR fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações e a transmissão ao vivo da cerimônia de posse do ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.